Pessoal da Torcida de Coloura, o São Paulo foi ao Morubi e a gente também, inclusive a gente ainda está aqui porque o nosso estúdio, que é a minha casa, está sem energia, deixando a Vives muito feliz. Ela está feliz com o jogo, ela está muito irritada, sem internet, 4G do celular não está funcionando, acho que o Molde queimou, só coisa top, mas o que foi top mesmo, foi o jogo do São Paulo hoje, porque toca no Caleri que é gol, funcionou, e o São Paulo venceu por 1 a 0, ainda com uma grande defesa de Thiago Gol, que foi ovacionado pela torcida, antes e depois da partida. Antes, muito importante, foi apoio, muito bacana, teve um pouco de, uma galera meio dividida ali, mas ok, São Paulo jogou muito, muita entrega, um time que no primeiro tempo jogou de um jeito, no segundo tempo jogou de outro, no segundo tempo subiu um pouco a marcação, pelo menos nos minutos iniciais, mas o Gabriel Perecini, que estava fazendo a live no All, está traindo o canal, o Gabriel Perecini, que vergonha, não vou nem divulgar que ele estava na live do All, deixo o celular tocando, que agora é uma estrela, um menino aqui, é o fim da ficar, não é vergonha, então não contem para ninguém que ele estava numa live no All com o Menon e Razan, para ninguém ficar sabendo, que eu quero ele só aqui no canal, exclusividade. Mas enfim, São Paulo no segundo tempo jogou de outro jeito, mas foi o suficiente. Aí eu vou perguntar algumas coisas para o Gabriel, porque o gol saiu com coisa de 50 segundos, um cruzamento do Igor Gomes, que foi muito mais do Nestor, caraca, então tá, você vê que como é assistir em campo a gente se trai aqui, mas eu perguntei para um certo alguém que está aqui do lado, que eu não vou falar, e ele me confirmou que tinha sido do Igor Gomes, mas beleza, tranquilo, então um cruzamento do Nestor, o Igor Gomes hoje teve um papel mais defensivo e tudo mais, o Gabriel, o gol, Raim Monteiro tinha colocado no Twitter dele que o gol condicionou um pouco do jogo, que é uma coisa que você fala também que acontece, o gol ali logo de cara ajudou a condicionar, como é que você viu a partida, quem você achou que foi o grande destaque ali, ou foi o Rogério, e antes de passar a bola, o Ellington na lateral esquerda, uma coisa que a gente queria muito, e a gente queria também olhar na zaga, era esse o jogo, essa formação, deu certo, olha que bom, mas assim, caraca, né, e até a entrada do Juan também, foi uma coisa que eu conversei com o Marcelo Piotr, ele falou que ele ia perguntar na coletiva para o Rogério Senna. Então vamos lá, muitas coisas, muitas perguntas para essa abertura, mas vamos lá. Não, foi demais. Foi demais? Mas vamos lá. Primeiro, sim, o gol cedo condiciona o jogo, se a gente pegar até o vídeo de jogo que a gente tinha no ano passado, que a gente fez os jogos no ano passado, sobre São Paulo e Corinthians, inclusive, São Paulo Internacional, os pré-jogos que a gente fala, pô, um gol cedo pode condicionar a partida, muda um pouco o aspecto do jogo, isso aconteceu naqueles jogos do ano passado, isso aconteceu hoje de novo. Eu não acho que o São Paulo planejou ter 30% de posse de bola, 31% de posse de bola, eu acho que o gol cedo e a dificuldade que você impôs para o Corinthians, quando o adversário, você se fecha bem, né, quando o adversário está fechado, não que o São Paulo tenha feito defensivamente uma partida histórica, monstruosa, nossa, que exemplo de sistema defensivo, não foi, a gente vai falar um pouco mais disso, mas quando você se fecha ali, pelo menos, bem, não precisa ser um ônibus, a retranca, um negócio histórico, você gera dificuldades para o adversário. Isso vale para o São Paulo, isso vale para o Corinthians, isso vale para qualquer um. Era o primeiro jogo do Vitor Pereira técnico do Corinthians? Era. Mas se a gente acha, e quando a gente fala que, ah, não, mas o time tal, tem as principais peças, hoje você olha o time do Corinthians, tecnicamente, quem tinha o time melhor? Era muito claro que era o Corinthians, Juliano, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Roger Guedes, era muito diferente do Fagner. Só um segundinho, eu falei Marcelo Prado, mas era Marcelo Lima, tá? Marcelo Lima que veio na cobertura hoje, Marcelo Prado, coitado. Está lá, quase sem internet, acompanhando o jogo com muita dificuldade, estava acompanhando o Twitter dele, um abração para os dois, Marcelo. Mas segue. Então, a gente tem essa dificuldade, ou melhor, esse cenário, faz um pouco de 50 segundos, você se defende bem, você gera essa dificuldade, aí o São Paulo passou a ter um jogo mais de bola longa. A gente vai falar isso daqui a pouco, continuando a responder as suas perguntas. Wellington, Léo, a escalação do Rogério hoje, a gente tem os nossos membros que são testemunhas. Eu estava indo para o estádio, os membros 9305, eu indo para o estádio, o Gabriel falando, eu tive problemas para entrar ali na imprensa, porque meu aplicativo deu pau, e eu muito tenso, e o Gabriel segurando a onda ali, mas eu estava escutando ele, ele estava falando disso, as surpresas, eu falei, pô, teve surpresa. Aí ele foi falando, porque eu não tinha visto a escalação, eu estava indo. Aí ele falou, porque o Léo na zaga, eu falei, o Léo está na zaga. E ele falou, vai entrar no final, eu falei, ué, o meu cérebro explodiu no meio do atravessido. Então teve tudo isso. Só que aí, para a escalação de hoje, eu achei boa. A gente explicou, fazia todo o sentido do mundo, tanto o Wellington quanto o Léo, tudo isso fazia sentido, só que aí a gente contesta o antes disso. Por que você não testou o Léo como zagueiro um pouquinho antes? Por que você não deu rodagem para o Wellington um pouquinho antes? Porque você fez diversas rodagens no elenco, você trocou duplas de zaga, você trocou laterais esquerdas, você trocou formação, você fez diversas modificações que você poderia ter dado um pouco mais de minutagem. Chega no jogo que é o mais pegado, o mais difícil, o mais importante, o mais tudo, e você promove. Eu não vou nem falar que é um divisor de águas, porque a água não faltou hoje. Hoje caiu o granizo na cabeça do Gabriel. Então, se o Gabriel falar alguma bobagem, a gente culpa o granizo. A gente hoje já tem um álibi ali. Então, assim, era só essa a principal dúvida. Era sabido que algumas questões seriam um pouco mais de modificação, porque o Rogério não tinha Anicão, o Rogério não tinha Alisson, o Diego a gente sabia que não ia poder começar jogando. Então, a gente tinha... Patrick. Patrick, a gente tinha a expectativa de algumas mudanças. E nem todas eram tão claras quanto o Jandrei Volpi. Assim, para o que foi o jogo, e a gente vence um time mais técnico, de novo, primeiro jogo, técnico do Corinthians. Tudo bem. A gente vence um time mais técnico, um time muito mais capaz e muito mais em condições do que a gente vai enfrentar quando acabar o Campeonato Paulista aqui para frente. Se a gente quiser brigar por título da Sul-Americana, a gente vai enfrentar mais Corinthians do que Água Santa, para pegar os dois últimos jogos do São Paulo. Então, quando a gente estiver nesse estágio, enfrentando o Campeonato Brasileiro, fase mais aguda da Sul-Americana, se a gente quiser chegar à Copa do Brasil, se a gente quiser chegar, a gente tem que se preparar em jogos como esse. O São Paulo hoje mostrou que, com força tática, com alguns jogadores que, mesmo que não estejam brilhantes tecnicamente, mas cumprindo as boas funções que o Rogério determina, que o jogo pede, o São Paulo pode ser, no mínimo, competitivo. Porque o resultado, tudo bem. O Caleri pode chutar a bola, a bola pega na trave, a bola do Paulinho ali, cinco minutos depois entra. Aí é outra história. Então, teve um gol do Corinthians não validado? Eu não consegui perceber ali o que aconteceu naquele lance, ele vai mal, não perde. Mas ele fez uma defesa extraordinária, mais difícil que o São Paulo teve também na partida. Aliás, principalmente, foi bem ali, mais ou menos, no começo do jogo. Então, o Gramado já estava muito molhado, aquela bola bate no chão e acelera. E, antes de perguntar isso, a chuva, eu tinha comentado com o Gabriel antes do jogo, falei assim, pô, se chover, vai ajudar o São Paulo, porque o Corinthians é um time mais técnico que o São Paulo. Então, a chuva pode dar uma segurada. Ajudou mesmo, você acha que a chuva ali, ainda que a Bernardo Morumbi seja boa? No começo, sim, principalmente porque também no começo o São Paulo faz o gol. Então, não dá para a gente dissociar a coisa da outra. Com 50 segundos, o jogo estava 1x0 para o São Paulo. A gente ia começar a falar um pouco do começo do jogo, do Corinthians, quando teve a bola, depois do gol do São Paulo. No começo, o São Paulo teve extremas dificuldades de acertar a marcação. Mas, assim, muitas dificuldades. Ali, 10, 15 minutos depois do gol, logo cedo, ou seja, quase 10 minutos de jogo, o São Paulo não achava Roger Guedes, que saía de dentro da área, vinha quase na altura do meio de campo. O São Paulo não achava Paulinho, que fazia o caminho oposto, as infiltrações já são extremamente conhecidas. O William, cada hora de um lado, o William, em hora, estava fazendo dobradinha com o Fagner, a hora estava batendo com o Rafinha, aqui pelo setor direito de defesa do São Paulo. Renato Augusto também, com muita movimentação. E o São Paulo teve muita, muita dificuldade de acertar essa marcação. Isso permitia que o Corinthians trabalhasse muito facilmente perto da área do São Paulo, criasse as chances que criou hoje, que a única oportunidade mais clara foi a bola na trave. Justamente nesse momento. E a defesa do Volpe. E essa defesa do Volpe, sim, foi no momento que o São Paulo demorou para se encontrar no jogo. E aí o São Paulo, que costuma defender em um 4-4-2, recua um pouco o Pablo Maia, deixa ele entre a linha de zaga, a linha do meio campo. O Éder faz um movimento fundamental para que o São Paulo seja ajudado defensivamente, se fortaleça defensivamente. E o São Paulo passa a defender no 4-1-4-1, quando o Pablo Maia passa a ficar... O Pablo Maia, que não começou bem o jogo, e depois jogou muito bem, entrou no seu normal do meio de campo. Aliás, eu ia comentar isso, porque o Pablo Maia pegou um clássico, acho que o primeiro clássico dele, não, o primeiro clássico não teve o Santos, mas o Santos era uma outra condição, era uma outra condição você jogar com o Santos, que estava espacialado ali, e jogar fora de casa, e jogar com a torcida contra o Corinthians, um jogo tão pesado, e o Pablo Maia foi um bom destaque. Quando ele recua para ficar tomando ponto da entrada da área, ele dificulta um pouco mais o trabalho do Corinthians. O Pablo passa a se acertar um pouco melhor, o Eder passa a colaborar um pouco mais na marcação. A gente tem o Igor Gomes, que hoje sem a bola, de novo, pode ironizar o quanto quiser, o papel do Igor Gomes hoje foi muito bem, como a bola também teve boas participações, conseguiu tabelar, ainda no segundo tempo, mais ou menos com 30 minutos no segundo tempo, morreu completamente, eu ia comentar isso. Foi exatamente quando o Rogério fez a última substituição, que hoje eu acompanho o jogo aqui da imprensa, até para possibilitar essa descida do Gabriel para fazer a live qual, que eu não vou contar para ninguém, porque é segredo, para ninguém ficar sabendo, mas também a gente acabou precisando usar para o vídeo de jogo, ainda bem que eu trouxe o equipamento para cá, senão a gente ia ter um grande problema para fazer o vídeo de jogo hoje. Então acabou dando tudo certo, é melhor manter isso, porque aqui está muito instável. Mas quando o Rogério faz a quinta substituição, eu lembro daqui, o Igor Gomes chegou, depois dessa última substituição, a agachar duas vezes, puxar a perna em mais três ocasiões, até a Aline Panelli chamou a atenção disso na Band News, ela estava fazendo transmissão junto com o Marcelo Oio e o Fábio Cresco que eu estava comentando, e assim, de me preocupar do tipo, cara, se esse cara quebra, não tem mais, primeiro, não tem mais troca, não tem alguém que vá fazer esse papel que ele está fazendo. Então assim, eu vi até comentários naquele, naquela cara do Twitter, pé de chuva, o cara está jogando bem, está errando muita bola, mas uma ele estava exausto e duas ele estava fazendo uma outra função muito bem, então às vezes fica invisível, né? E assim, pelo lado direito, a gente tinha a hora, principalmente quando o Rogério troca, a gente fala mais pra gente, troca o Wellington pelo Diego, o Léo vai virar o lateral, depois a gente estava começando a virar muito, ficar muito perigoso pela linha de fundo. E aí você tinha, Renato Augusto caindo por ali, o William estava por ali, tinha descidas do Fagner, e aqui depois até saiu para entrar o Mosquito e tornar o time ainda mais agudo do Corinthians, e quando o Rogério faz essa troca, o Léo consegue dar um pouco mais de segurança, as coberturas do Diego são muito boas, depois entra com o Gabriel Neves e o Colorado, que melhores fisicamente, conseguem combater melhor, e o Corinthians para de ter essa tranquilidade para rodar a bola muito fácil. Aliás, um erro, nesse momento que a gente cita no primeiro tempo que o São Paulo esteve mal, que o Corinthians criou essas duas oportunidades, passa muito, porque o Corinthians tinha muita facilidade de chegar próximo à área de São Paulo. O São Paulo não combatia, então a bola chegava, por exemplo, no Piton pela esquerda, ele pegava a bola, ele caminhava, caminhava com muita tranquilidade, muito espaço, o São Paulo ia começar a combater já quase próximo da área. Aí vai dificultar um pouco mais, você vai ter menos espaço para se fechar, você vai ter a bola rondando na sua área o jogo todo, aí fica aquele lance, a defesa do Volk, não é uma jogada ultra trabalhada, por isso tem algumas jogadas trabalhadas que não lhe daram nada, mas a defesa do Volk não é jogar trabalhada, daqui a pouco a bola espirra, a travada desvia. O Corinthians meio que toma a bola ali na área, na saída do Jogador de São Paulo e daí vem o chute, e uma bola difícil, muito difícil, e cabe até um lance, que eu vou fazer o recorde aqui para a gente não esquecer, foi um escanteio para o Corinthians, vem o rebote e a possibilidade do chute. Uma coisa que a gente falava do Volk, está muito aberto, quando o cara chuta, vai acabar fazendo o bom, até recentemente pegaram o gol do Cecinho, no Marcos, um chute no meio da rua, e o Marcos é um goleiraço, naquele período inclusive, já era goleiro de Copa do Mundo, tudo, se tiver espaço, vai ter chute, se tiver chute em boas condições, vai sair o gol independente do goleiro, só que ali, cara, parecia futebol americano, saia uma barreira de jogadores, mas é fruto de um erro, tudo bem, mas eu queria que você falasse, porque tem isso, tem um pouco de entrega, mas vamos falar do erro e daí da retratação. Essa avalanche do futebol americano é para você consertar o erro, porque o jogador não pode ter aquela liberdade. Óbvio, você não vai conseguir fechar todos os espaços à entrada da área, só que o São Paulo não tinha um jogador próximo à entrada da área, o jogador depois pode dominar, ter todo o espaço do mundo, não sei o que, ajeitar a bola, o i de encontro, a bola ali com maior liberdade do mundo e depois todo mundo tem que sair com alguém desesperado para tentar travar o chute. Você tem que ter pelo menos um jogador próximo ali da sobra para que o jogador não tenha essa liberdade inteira, porque senão depois tem que sair todo mundo correndo em cima e rezar para a bola para ter alguém e para o gol. É justamente isso que eu estou falando, isso é uma coisa que o São Paulo tinha crônica, ainda tem a corrigir, aconteceu no jogo de hoje, mas ali teve uma entrega porque acabou sendo emblemático, principalmente para o torcedor, porque isso acontece muito com o torcedor. Se o goleiro faz uma boa defesa que nem aconteceu do outro, uma defesa de psílimo, ou se o time sai e fecha o chute de um jogador em corrente, mesmo que tenha sido fruto de um erro, aquilo inflama. Teve uma bola que foi o Gabriel Sara que pede torcida, que ele... Nestor. Nestor. Então, Nestor, coisa fantástica, ele chuta a bola, a bola bate o jogador no corrente, vai para a lateral, ele chama a torcida, ele chama a torcida, a torcida responde e foi bem do teu lado, quer dizer, foi bem do teu lado ali, mas ali no canto. Então, assim, foi aquela coisa inflamada, né? Hoje eu estou pegando uma coisa do Nestor, primeiro o Igor Gomes cruzou, eu achei que tinha sido ele, depois achei que tinha sido... Eu estou muito top, Nestor, para mim, bafou o chute do Nestor e obrigou o Caça a uma grande defesa. E assim, o Nestor, que para mim foi o melhor em campo... Foi o melhor em você? Para mim foi. Para você eu peguei? Não, agora deixa eu confundir ele com alguém. É isso. Não, o Toca tampou o Caleri que é gol... Não, eu vou falar assim, duas coisas que me deixaram muito surpreso, no Caleri e no Eder, a entrega deles na parte defensiva. Tanto que, assim, o Eder, eu lembro que você tinha comentado no pré-jogo que ele ia conseguir jogar ali os seus 60 minutos, então, se não me engano, ele saiu com 7 minutos no segundo tempo. É oito, mas também tomou uma pancada ali, não sei o quanto que interferiu na saída dele. Nessa saída, mas estava dentro da tua lógica ali, mas eu achei que o Eder teve muita entrega, me agradou, e o Caleri também. Mas o Nestor seria esse outro jogador que chamou a atenção até da galera aqui em volta, o pessoal falando, pô, o Nestor joga muita bola. Foi comentário aqui do pessoal da imprensa falando isso. Eu não vou citar nomes, porque eu não sei se eu posso citar nomes. E não como 5, né? Como 5, ele não aparece na linha de fundo, a assistência dele é muito bonita, porque ele recebe o passe do Sara, ele conduz até ali, ele escapa da marcação. O cara que elogiou foi justamente o cara que me falou que o Igor Gomes tinha cruzado, mas tudo bem, vamos ver esse problema. Ele escapa da marcação, ele levanta a cabeça e acha o Caleri livre. Se ele não levanta a cabeça e joga a bola de qualquer jeito, dificilmente sai o gol. Então, assim, é muito mérito do Nestor nesse sentido, pela direita aqui de ataque. No lateral do São Paulo, ele apareceu. O chute que você cita do Cássio, faixa central. Ele recebe o passe que estava pela direita e bate para o gol. O cruzamento no fim do primeiro tempo, ali na parte final, pela esquerda, que o cruzamento passa ali na boca do gol, o Cássio resvala nela, o Caleri quase chega e o Igor Gomes estava fechando pelo outro lado. É jogado do Nestor pela esquerda. O Corinthians tinha um contra-ataque perigoso depois de um escanteio para o São Paulo, acho que era um escanteio, uma bola parada, mas acho que era um escanteio. Quem mata o contra-ataque, toma o cartão, mas o contra-ataque perigoso para o São Paulo é o Nestor. que rendeu um tweet meu, falando que era jogo para matar. O cartão foi merecido, mas foi necessário. A jogada foi perfeita. Foi a leitura. A leitura foi perfeita. Ele jogando numa faixa em que ele rende mais, o futebol dele vai começar aos poucos a aparecer. Você pega o jogador e coloca numa função que ele dificilmente vai render, você tem duas opções. Ou ele vai precisar ainda de um tempo para se adaptar a essa função. Como aconteceu com o Léo na zaga. Sim. E que até a gente comentou, o Léo, foi estudar zagueiros para fazer essa função. Eu gosto muito. Bom, ele não vai render. E aí ele não vai render. A gente vai pegar o pé, esse Nestor, esse fulano, não vai render. É muito raro que um jogador você bote numa função completamente diferente, ele se adapte naturalmente, não sei o que. É um cenário raro de acontecer. Então você tem que ter um pouco de paciência. O Nestor com o 5 não entregou o que provavelmente Crespo e o Rogério depois pensaram nele para isso, que ele é uma saída de bola, um pouco mais... Peraí, ele tem capacidade técnica, ele passa a jogar mais perto da área e o São Paulo fica muito mais criativo, muito melhor. Você colocou agora, sim, está numa qualidade melhor. Então para quem chegou até aqui, ficamos vendo uma qualidade melhor que ele colocou. Nossa, cara. Agora, parabéns. Estava em baixíssima definição. Pois é, mas não faz o menor sentido que ele tenha feito essa configuração. Eu falei, deixa eu dar uma verificada que eu esqueci de verificar no começo. Tá bom. Quer começar de novo? Cara, aí eu realmente não tenho nada. Não, não, vai, vai. Então vamos seguir. A gente não é tão bonita assim para não ter que botar em HD. Tá tudo bem. Então, assim, por isso que eu considerei o Nestor o melhor em campo. Cumpriu diversas funções, esteve em vários lados do campo. Hoje, em alguns momentos, ele jogou como 10 naquele 4, 1, 3, 2 que o São Paulo tem acostumado a jogar. Ele quase como 10 e com liberdade para cair para um lado, para cair pelo outro, como ele fez. E muitas vezes acabou fechando o lado esquerdo quando o São Paulo às vezes perdia a bola. O Eder ficava um pouco mais à frente, o Caleri ainda estava retornando um pouco. O Nestor cobria essa função, como matou o contra-ataque aqui na faixa direita do campo. Então, assim, para mim foi um destaque. Hoje, para mim, o Igor Gomes foi o mais importante. Foi importante, não, mas jogou melhor que o Sara porque além de ter cumprido muito bem, de novo, o lado do Igor Gomes era um lado complicado. Era um lado que tinha Juliano, um lado que o William caía corriqueiramente, um lado que o Roger Guedes tinha muita movimentação. Então, tudo isso era algo que dificultava para o São Paulo. Ele conseguiu fazer isso muito bem e conseguiu sair para o jogo algumas vezes. Hoje, o Sara não conseguiu sair tanto para o jogo. Sair tanto para o jogo em termos de tomagem de decisão. Ele teve duas ou três bolas pela linha de fundo, uma delas que ele consegue cortar, vai para dentro da área lateral da área, ele tenta uma finalização de direita, que assim, não era para tentar aquela finalização e aí ele tentou jogar a bola lá para o alto. E teve uma outra que ele tentou dar um drible a mais e uma última que foi aquela que passou para trás do Andrés, o cruzamento pela direita. Mas ali, para mim, é o do Rigoni. O Rigoni tinha duas opções, acho que era o Juan que estava fechando no primeiro pau e o Sara fechando no segundo. Ele consegue jogar no meio dos dois fortes, ou seja, não dá tempo de um chegar, é nas costas do outro, foi muito ruim. Foi um lance bem irritante. Mas o Sárnia teve um errinho ali no fim do primeiro tempo de saída de bola, que ele tenta abrir a jogada, perde a bola ali na saída de bola. Então, assim, o Sara hoje, ele vai abaixo do Igor Gomes, vai abaixo do Pablo Maia, o Pablo Maia não começa bem e como a gente falou, quando ele recua um pouco e depois o São Paulo retorna para a formação inicial, ele cresce bastante. E aí tem uma coisa também que a gente precisa falar do Sara, né? Que hoje não foi tão bem, não é que não foi tão bem. Todo mundo, acho que no São Paulo, num jogo como esse, se entregou, acho que não teve um destaque negativo. A gente está falando que foi um pouco mais grátis, mas o Sara é um dos jogadores que mais atuou nesse time do Rogério Senna, um dos que não teve troca, que não teve. Então, isso... O parque do jogo, né? É. Em que ele entra, hein? É. Então, entra no segundo tempo. Então, assim, isso pesa. A gente já explicou aqui que quando um jogador joga repetidas partidas, o Sara é aquele que a gente falou, voltou dez dias antes por vontade própria. Isso pesa para o jogador. Então, que fique muito claro, às vezes o jogador não se machuca, mas o rendimento dele vai cair porque tem um desgaste. mesmo o Igor Gomes, depois dessa partida, eu imagino que quinta-feira vai ter que jogar. Mas precisaria dar um descanso para ele em algum momento. O São Paulo, nesse momento, é que também teve granizo em Araraquara. Atrasou o jogo da rodoviária. Da rodoviária. É, rodoviária? É, não. A rodoviária foi eu para esse jogo que eu vou falar. Mas é o jogo da ferroviária contra o Santos. Eu não sei quanto está esse jogo agora. A gente está gravando aqui são oito e vinte. Depois dá uma olhada aí. Mas o São Paulo pode garantir classificação hoje se a ferroviária perde para o Santos. E mesmo que não garanta, vai dar uma bela margem. Então, assim, se os jogadores estiverem em condição de jogar contra o Palmeiras, o jogo contra Mirassol e Botafogo são jogos... Se o jogo fosse cancelado. Cancelado. Ah, é? Teve isso? Bom, está escrito aqui. Eu não vou falar o nome do aplicativo que é o Sofóscore, né? Mas está escrito aqui. Cancelado. Rapaz, então... É melhor não falar esses nomes de aplicativo que não paga a gente. Como eu já estava, talvez o jogo tenha ficado para amanhã. Então, assim, está amanhã, talvez o Sofóscore... A menos que o Sofóscore tenha mentido para a gente. É, ou tenha sido adiado. Mas, enfim, daqui a pouco a gente não tem como saber agora. Mas o ponto é, o São Paulo está praticamente classificado e tem dois jogos agora. Esse em Mirassol, principalmente, é muito longe em Mirassol. Eu já fiz isso, eu já falei isso, acho que é o jogo mais distante para o São Paulo que ele pode ter com os 16 ou os outros 15 clubes do... Você nem vai nesse jogo, né? Que é muito longe. Não, eu vou, mas continua sendo longe. Não é porque eu vou que não é que você é longe. Mas, é... você pode upar os jogadores. Pô, se o Igor Gomes não estiver bem ou se você achar que você vai precisar ir inteiro para outras partidas ou para outra sequência, não joga. Gabriel Sara, não joga. Porque, assim, diferentemente de jogos contra... Ah, não, pô, não está classificado. O adversário está perto. Pô, não é líder. O São Paulo, nesse momento, é vice-líder do Campeonato Paulista. Tem quatro gols a menos de saldo que o Palmeiras. O Palmeiras tem dois jogos a menos. Deve garantir a sua classificação na liderança com alguma facilidade. o São Paulo é vice-líder geral. Está praticamente classificado, líder do grupo. Tem um jogo a menos ainda em relação ao Soberano que vai jogar amanhã. Então, assim, pode abrir uma rodada de... Esse jogo a menos é justamente contra o Palmeiras, que é um jogo que o Palmeiras estava fazendo do Mundial. Então, o Palmeiras também tem esse jogo a menos. O Palmeiras tem dois jogos a menos de São Paulo. Então, assim, você tem total margem de poupar alguns jogadores. Porque, assim, contra o Manaus, você não pode poupar. É jogo no Morumbi. um jogo único, você perde o jogo, você empata e vai para os pênaltis e eliminar a Copa do Brasil. É uma catástrofe. O que aconteceu com o time lá do Rio Grande do Sul e foi tendo. Ganhou esses dois fins de semana aí para poder utilizar o elenco pensando quase que exclusivamente na parte física. Hoje, o Nicão pediu para treinar na sua folga para que ele retome a parte física mais rápido. Pô, vamos tentar focar na parte física mais rápido do Nicão. Nicão, você vai jogar... O próximo jogo seu é contra o Manaus, que se ele estiver contra o Palmeiras, eu acho que o São Paulo ainda vai tentar encarar contra o Palmeiras, porque tem muita coisa em jogo, além dos três pontos em si, mas depois do Palmeiras você vai jogar contra o Manaus daqui uma semana e depois do Manaus daqui uma semana você vai jogar daqui uma semana de novo nas quartas de final do Palmeiras. Por isso que o São Paulo praticamente... Que aí é mata aquela coisa também. Jogo único e tudo pode acontecer. Então assim, e aí a partir desse momento se o São Paulo tiver vencido em título aí você vai ter semifinal quarta de final do Paulista você avançou. Você tem a semifinal no fim de semana você avançou. você tem a final no meio de semana e você tem a final no fim de semana de novo. Então assim, aproveita essas duas semanas porque a parte física hoje o São Paulo de novo tecnicamente era pior que o Corinthians. Era um time abaixo tecnicamente em que pese repito a terceira vez nesse vídeo ser o primeiro jogo do técnico do Corinthians o São Paulo hoje ganhou um jogo com Operários. O São Paulo ganhou um jogo hoje com o Igor Gomes fazendo boa partida com o Sara sem estar bem tecnicamente fazendo boa partida tática. O Nestor deu assistência levantou a cabeça participou de lances de construção matando jogada fechando espaço Éder ajudando muito na marcação Caleri ajudando na marcação Caleri no segundo tempo veio tirar a bola aqui e o Caleri ajudando quando o São Paulo no primeiro tempo e aí que a gente fala de condicionar o jogo São Paulo defendendo a área uma melhora em relação ao time do Crespo que o Rogério conseguiu não que o São Paulo esteja nossa que defesa que maravilhoso mas é uma melhora em relação ao que o time do Crespo tinha o time do Crespo defendia muito mal a sua área quando precisava recuar muito o time do Rogério melhora um pouco nisso mas quando você está lá quase sempre se defendendo principalmente no primeiro tempo ainda e você só tem um esticão para o Caleri no meio de campo o Caleri fazia muito bem a função de dominar a bola sofre a falta tira o time de trás joga o Corinthians para trás de novo respira pega a bola posse do São Paulo fazer isso mas o Caleri já faz final da participação dele deram lateral para o Corinthians ele joga a bola o corpo ali para bater ele vai para cavar a falta não não quer o que ele precisava ele não vai pegar a bola vai levar vai fazer o gol esse assentamento isso é maturidade isso é inteligência isso é parte tática o São Paulo ganhou dessa maneira assim como o Corinthians hoje eventualmente podia vamos supor colocou o jogo vamos supor que o Corinthians o Vitor Pereira treinou essa semana no Corinthians bolas paradas se o Corinthians não estava conseguindo espetar no São Paulo a gente treinou uma jogada ensaiada ia buscar falta lateral vamos tentar ganhar o jogo com falta lateral ia vir um jogador ia tentar vir para cima ia jogar o corpo pegar lá e falta falta lateral joga a bola na área porque a gente está apostando melhor nessa estratégia o São Paulo é a mesma coisa o Caleri está isolado na frente fica com a bola falando em operários o Vitor Bim tinha colocado no Twitter que ele tinha sido a melhor partida do Éder para o São Paulo se não me engano você eu acho que foi eu acho que foi a melhor partida eu queria que lembrar um pouco mais das partidas do ano passado só que o problema com o Éder é que ele sempre tem jogos limitados em minutos ele mesmo quando joga os 90 ele não tem intensidade para jogar os 90 então você praticamente você quase sempre consegue analisar o Éder ali em 60 minutos 65 minutos ficou muito e hoje de novo ele foi muito importante como o Éder foi importante hoje ajudando a marcação fechando espaço do Corinthians Andrés Colorado e Gabriel Neves entraram no segundo tempo mais frescos como foram importantes estavam mais inteiros combate não deixa o Corinthians trocar passe como o Kels o São Paulo está se defendendo mas não é para deixar trocar como o Kels ele tirou 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 jogadores não menos combativos o Néstor é um dos menos combativos por isso que a gente achava um erro o Rogério insistindo ele com o primeiro volante o Néstor o Pablo Ma e o Pablo Ma era e aí ele vai colocar ali o Caleri ele vai tentar o Rigoni para ver se tinha um pouco mais de velocidade um pouco de vigor e se o Rigoni recupera ali a fase dele eu nem vou classificar muito o Rigoni errou algumas bolas ainda nesse jogo teve um lance que ele estava impedido acho que estava bem impedido e aí ele dá aquela encubertinha correu o risco de tomar um cartão bobo mas sei lá porque ele fez aquilo provocação sei lá é o Rigoni mas a ideia do Rogério é que o Rigoni não conseguiu executar mas ele teve as oportunidades para fazer de repente o que o Rogério queria o Corinthians tinha que se jogar um pouco para frente e ele colocou dois caras ali para fechar um com muita capacidade de inverter o jogo o Gabriel Neves tem essa facilidade ele pega a bola ele joga a bola lá para o outro lado o São Paulo conseguiu nesse lance do Rigoni que ele faz o cruzamento que eu acho que era o bom a fechar no primeiro pau você acha que era o Colorado eu não vou lembrar eu não vou lembrar e é duro confundir os dois porque um tem 1,93m um atrapalha arquibancado então eu vou mais na tua do que na minha mas o meu às vezes você olha o lançamento você já está olhando para a área inteira você vê o Sara fechando no segundo pau enfim nesse lance eu tinha televisão e eu esqueci de olhar é imbecilidade porque metade do jogo aqui a gente ficou sem energia a gente precisa comentar isso o Monumbi ficou piscando igual balada no começo da partida caiu o granizo quase matou o Gabriel foi bem telebroso o jogo mas nessa bola mas nessa bola do Rigoni é uma escapada do São Paulo o São Paulo troca passos como o gol funciona o São Paulo teve 30 opções de pós de bola o São Paulo não teve tanta saída de bola no fim do jogo já com o Leo lateral e com o Diego na zaga o Diego ali teve uma travada muito boa ali no fim do jogo e o São Paulo trocando passos ali na sua defesa o São Paulo não abriu mão disso só que não dá para fazer toda hora porque o Corinthians apostou primeiro em marcar um pouco mais em cima o São Paulo quando o Corinthians conseguia complicar essa saída de bola com o São Paulo o São Paulo tinha dificuldade o Corinthians recuperava a bola aí já estava no campo de ataque virava aquela questão da muita movimentação do jogador do Corinthians tudo bem quando não conseguia o São Paulo tinha muita liberdade para trabalhar foi quando criou as melhores oportunidades no primeiro tempo as melhores oportunidades do São Paulo e nesse segundo tempo já na parte final do jogo uma jogada aqui pela esquerda o Diego com a perna esquerda consegue fazer um passe por cima com o Corinthians pressionando o São Paulo a bola chega no Juan e o Juan demora para soltar o Rigoni que é isso que você falou o Rigoni estava muito impedido e tudo mais se ele solta mais rápido o Rigoni sairia na cara do gol e é uma jogada que quebrou o Corinthians a gente lembra do segundo gol com o Santos segundo gol com o Santos o bota lá na ponta esquerda o São Paulo gira, 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 gira a bola chega no Rafinha que com um passe por elevação quebra a marcação do Santos e o São Paulo faz o segundo gol então assim existiu ainda a característica do São Paulo isso não se perdeu só que quando dá quando não dá o São Paulo não é nem planejado para que quando esteja ultra pressionado saia jogando a qualquer custo nem essa planejamento mas quando o Igor Gomes fez tabela com o Rafinha ali na lateral direita já com 35 do segundo tempo já depois de ele ter ficado morto ele recupera a bola faz a tabela com o Rafinha e puxa o contra é uma bola aqui uma calma do mundo ele vira e eu quase morri ali porque tinha uma pressão do Corinthians ali e ele na maior tranquilidade do mundo como se estivesse jogando sei lá com os amigos do colégio e cara e é importante às vezes uma saída dessas por mais que bate a gente um pouquinho do coração morre um pouquinho mas passa o bem e a característica do time não adianta e aí o Rogério eu acho que ele coloca muito pela questão física porque ele não podia ter Juan e Riônio e eu acho que ele não coloca o Luciano porque ele teve alguns fatores entre o time que ele pensou e o time e o jogo que chegou que foi a chuva torrencial e depois as alterações do Corinthians muito mais forte com o campo muito mais pesado ele não entendeu o que era jogo com o Luciano e aí ele aposta um pouco mais no Juan ele mantém os jogadores dele você achou correto? o Marcelo Lima tinha criticado um pouco quando eu conversei com ele ele ia perguntar isso mais do que correto é incorreto porque eu não gosto do Juan jogando tão longe da área e eu acho que é a nova tentativa do Rogério de achar uma posição nova ele tentou o Nestor com o volante ele tentou com o primeiro volante agora ele tentou o Juan um pouco mais guardado fez contra o América fez contra o Agua Santa fez hoje mas eu acho que ele coloca muito pela questão física ele não quis colocar o Marquinhos não era jogo pra isso ia perder fisicamente ele não quis colocar o Luciano tá votando de contusão gramado pesado clássico o Luciano já se estressou muito no jogo contra o Agua Santa talvez ele não tenha querido arriscar vai ficar com jogador a menos então eu vi muitos méritos no jogo de São Paulo porque de novo tecnicamente não foi brilhante mesmo assim competiu e quando você compete quando você tem jogadores dedicados quando você tem um time organizado você consegue ganhar jogos de adversários melhores é possível o São Paulo hoje foi assim Rafinha não começou bem demorou 15 minutos pra entrar no jogo depois que entrou fez ótima partilha o cara deu carrinho em um momento chave que é de novo o cara dá um carrinho não é carrinho não é pra se exibir um carrinho necessário até mas inflama puxa o torcedor são todos fatores aí a torcida hoje fez um papel eu ia perguntar pra você eu nem sei se a gente tá chegando no final do vídeo olha a metragem tá bom não teve nada demais uma faltinha ou outra que é discutível um errinho de critério ou outro mas nada que pude também não tô picotando tanto jogo foram dois faltos na partida então não atrapalhou tanto um jogo de hoje com muita chuva não sei o que tiveram acho que 3 ou 4 lances que se ele fizer ele poderia dar com certeza falta e se ele tivesse amarrar o jogo deixar o jogo esse jogo tem 18 faltas se ele tivesse deixado o jogo com 30 ele conseguiria então ele não deixou com 30 então fica no futebol brasileiro mais positivo do que negativo assim como o jogo de hoje deixa bons cenários pro próximo jogo de São Paulo contra a Palmeiras é outro jogo completamente é um jogo muito mais difícil do que o jogo de hoje muito mais difícil e tem uma característica muito diferente do jogo de hoje a galera que assiste a gente piscante é do mesmo tamanho o Gabriel é tipo duas vezes o cara é muito alto o cara é tipo o Andrés Colorado aqui eu sou tipo quanto você fez de altura? 181 é também 10 não é 2 centímetros a mais é 1,93 cara ele tava ali pra pra entrar né e aí de novo aquele mesmo cara falou pô quem será que é ali eu falei mano daquele tamanho ali ele falou pô será que eu falei cara só pode ele falou Marquinhos ele falou ele vai me xingar de novo é porque ele tá aqui do lado você a gente tá sacaneando ele é um cara muito legal que eu só conheci hoje foi divertido pra deixar registrada a partida do Wellington também eu acho que o Rogério tinha pensado em fazer a saída de 3 como ele fez com o 30 de Limeira e aí você faz uns 50 segundos tem aquela história toda então isso condiciona o jogo São Paulo fica menos com a bola e o Wellington que eu acho que o Rogério pensou pra quem lembra foi Rafinha Arboleda e Diego com o 30 de Limeira quando o São Paulo tinha a bola três jogadores assim e o Léo aberto pela esquerda com um Lala você apoiando bastante e o Marquinhos do outro lado dessa vez eu acho que ele pensou no Léo como zagueiro por aqui e o Wellington é mais ofensivo que o Léo e o Wellington hoje não vai bem ofensivamente mas faz uma partida muito boa defensiva e assim o Wellington ainda tem algumas coisas pra melhorar mas esse cenário do Wellington essa evolução defensiva dele é muito boa pro São Paulo é um jogador que merece mais minutos e que com o Reinaldo ainda comprometendo tanto nesse quesito com o Rafinha podendo comprometer e a gente sabendo que o Rafinha é mais titular do que o Reinaldo e o Rogério já falou que não quer usar dois laterais tão ofensivos assim o Wellington precisa ganhar mais espaço e pra ele ganhar mais espaço essas pequenas chances que ele tem mesmo depois de ficar sete jogos sem entrar é importante e ele agarrou a oportunidade e eu espero a mesma coisa o Léo na zaga passa muito por isso porque daí o Léo vira mais zagueiro e aí tem uma última pergunta pra gente meio que encerrar o Léo jogou hoje porque o Rogério já viu uma zaga com o Arboleda e Miranda segunda-feira não saiu muito longe o Rogério já viu uma zaga com o Diego e um dos dois já jogou Diego e Miranda já jogou Diego e Arboleda e ele percebe que Arboleda e Miranda tem dificuldade em saída de bola quando você não tem um quando você vai ter só um dos dois você ainda consegue você ainda consegue um equilíbrio tudo bem se tem um outro zagueiro que sabe jogar tem o Pablo Maia que sabe jogar os laterais tudo bem ok quando você não tem os dois zagueiros o time que vai te pressionar isso ia comprometer muito eu e o Rogério e o Vagileu ele acerta nesse quesito e aí uma última o Gabriel vai bem inclusive como zagueiro como lateral exato eu gosto do Léo eu ando gostando muito das atuações do Léo vejo que é um jogador extremamente esforçado e infelizmente subestimado por alguns que não conseguem enxergar uma qualidade que alguns técnicos aí no plural conseguiram ver nele então técnicos que utilizaram ele e ele faz partidas boas mas às vezes ele não é marcante ele não tem a gripe que a gente sempre comenta aqui e que a gente tem para combater porque quem ficou olhando muito para a gripe acaba não olhando tanto para o jogo é basicamente eu adaptei quem vê cara não vê coração a última pergunta que eu ia te fazer é o seguinte o Gabriel hoje entrou um jogador que estava meio meio de lado também nessa prateleira e porque assim hoje talvez o São Paulo nem pensasse em utilizar a cláusula ali para ficar isso pode se modificar de repente o Rogério começar a perceber qualidade nesse jogador quando a gente vai falar de cláusula aqui a gente tem que falar o clube tem dinheiro para pagar então assim se não tiver dinheiro vai dificultar o cara pode ser ótimo jogador mas se não tiver dinheiro você vai fazer o que? não consegue pagar salário imagina ficar pagando contratação sendo que você ainda está no mercado estou no mercado e um último ponto eu fiz uma editorial sempre lembrando o que? galera jornalismo existe para apontar problemas e não para ficar causando intrigas tem uma coisa que é uma coisa que a gente precisa pontuar jogador não vai ficar tapê e não vai atrapalhar o ambiente por ler a matéria o jogador quando não está recebendo dinheiro ele já sabe que ele não está recebendo porque ele tira o extrato e ele olha a conta bancária dele e aí ele tapê quando sai a matéria pode ser até que ele fique aliviado pensando quem sabe isso não me ajude então podem ficar procurando ah é porque fizeram essa matéria para derrubar para causar intriga que não a gente conhece muitos jornalistas e setoristas o resumo é o clube está devendo de um a cinco meses direito de imagem o clube está fazendo tudo é raro a gente vem falando isso aqui há muito tempo em termos de planejamento em termos financeiros olha não dá para fazer o clube vai lá e faz daqui a pouco vem o conselho fiscal o conselho fiscal tem quatro candidatos quatro membros situacionistas e um oposicionista e os relatórios do conselho fiscal são empáticos meu não dá para fazer está devendo dinheiro vai ter que vender jogador está ruim a profissionalização não é isso que vocês estão fazendo o relatório do conselho fiscal com quatro situacionistas e um oposicionista é muito claro é muito está lá na aba de transparência do conselho no site de São Paulo tem lá relatório do conselho fiscal não dá para fazer então assim aí você tem tudo isso acontecendo você fica aberto o jornalista que está reportando isso ah mas reportou um dia antes do jogo se reporta um dia antes do jogo porque reportou um dia antes do jogo aí se ele reporta amanhã ah olha lá ganhou um clássico mas não podem deixar o São Paulo ter paz porque ganhou um clássico eu tenho que dar uma notícia se perdeu um aí se é na segunda-feira é na semana do clássico contra o Palmeiras se é no fim de semana porque ele vai depois quando é que tem que dar essa notícia assim cara o cara vai ver o que o nosso e só uma coisa o cabelo nunca resume ele explica melhor tá eu fico muito irritado agora não resumiu mas é que ele explica melhor eu fico feliz mas ao mesmo tempo dentro da parecida é ruim mesmo era ruim a gente está muito feliz nesse clima todo mas eu estou muito irritado que o Gabriel foi lá no hall então não vai eu estou brincando vamos lá o que é o que é o trabalho a labuta aqui esperando essa mão então eu mando um abraço para os traíras Marcelo Razan Menon o Gabriel está aqui do meu lado que foi uma excelente live que eu acompanho um pouco duas informações uma delas primeira vez na história a informação do Alexandre Guilherme isso não é minha então escondi o cara é um monstro é o melhor do anotação de tricolores pela primeira vez na história um técnico em uma passagem pelo São Paulo vence os quatro primeiros clássicos o Rogério conseguiu fazer isso duas vitórias contra o Corinthians uma contra o Santos e uma contra o Palmeiras ele falou antes de acontecer e ele é indicado porque Alexandre Guilherme não ele falou que se ganhasse o Rogério se ele vira e fala que ia acontecer aí a gente já tomara aquele gol do Paulinho tinha sido uma 1 no máximo mas o segundo ponto é últimos 14 jogos no Morumbi São Paulo e Corinthians qualquer competição uma derrota do São Paulo uma única derrota do São Paulo nove jogos seguidos sem perder aqui a gente tem trazido isso a muitos vídeos porque isso vai se acumulando é um tabu muito pesado a gente sempre cita o Corinthians nesses últimos anos ou desde que começou esses 14 jogos aí que só aconteceu uma derrota ou desde os nove que seja o Corinthians tem desempenhos esportivos melhores que o São Paulo em média e aí a gente daqui a pouco vai ficar sem internet mas o Corinthians tem desempenhos esportivos melhores que o São Paulo e o São Paulo aqui no Morumbi é muito difícil muito indigesto para o Corinthians a gente já falou isso aqui porque senão fica só quando vai lá aí quando vai lá não porque o São Paulo treme aí a culpa é do cimento do Morumbi aqui isso aqui não é de mármore aí a culpa é por isso que o São Paulo perde porque isso aqui não é de mármore aí não dá para seguir nessa linha de raciocínio é difícil jogar aqui com qualquer time com qualquer técnico o São Paulo tem gerado muita dificuldade com o Corinthians aqui com times piores com times que não brigam pelo título com o São Paulo brigando contra o rebaixamento com o São Paulo mal fisicamente tem sido difícil e se você pegar alguns jogos são empate se você pegar o histórico de arbitragem de muitos desses jogos de 2017 em 2020 em 2015 o mãozaço do Endel você teria você teria resultados melhores em relação ao empate porque você tem um aproveitamento brutal nesses jogos aqui no Morumbi então isso é bom que fique registrado porque daqui a pouco perde um jogo aqui ou daqui a pouco tem que jogar lá na arena e não ganha porque nunca ganhou porque não sei o que aí fica esse negócio lá tem que jogar em Itaca em Itaca em São Paulo se for assim é difícil jogar aqui no Morumbi também é bem difícil jogar aqui no Morumbi também tá registrado aí quase que a gente perde a internet já pagou pode dizer já deu medo na gente porque nós estamos aqui na imprensa daqui a pouco a gente volta pra casa depois a gente vai fazer algum vídeo antes do próximo jogo obviamente tem a live de terça hoje é sábado hoje é sábado vamos na terça então é quinta aí a gente vê pra gente fazer aquele segundo jogo cara é precisa fazer perspectiva não foi feita agora a gente tá agora eu vou fazer esse mês agora eu vou aproveitar Gabriel Perecini até que tá feliz vamos ver Gabriel Perecini aliás você que tá bloqueado por Gabriel Perecini esse é o momento de pedir desbloqueio já deixa aqui no comentário Gabriel me desbloqueia porque pega o menino quando tá feliz que talvez ele não olhe o motivo de bloquear porque se ele olha ele não desbloqueia não olha não olha não desbloqueia tem um coração bom eu posso ter errado tira um bloqueio injusto não seja por isso faz questão de olhar pra ver se eu fui errado aí que lasso aí volta todo aquele ódiozinho que consome o coração é o cara que começou a bloquear todo mundo eu comecei a bloquear esse ano ano passado tem uns caras que tá louco tem uns caras que só é todo branco então você que tem bloqueado manda lá manda também anda bloqueando gente é isso vamos ficar por aqui então gente vocês perguntam só o começo da nossa transmissão aí que vai ter uma perdinha de qualidade que a gente começou ouvindo a primeira metade da transmissão 18 minutos para 43 quase metade se fosse 21 e meio era a metade 22 vai mudar 44 22 para 44 quase um minuto então não foi a gente ficou mais com quase metade vai ter que cortar se eu cortar se não ficar um pretão ali eu tiver preguiça mas é isso a gente vai Gabriel Pericini bravo aqui que eu estou chinelando é chinelando não posso falar vários que o vitor ele vai reclamar porque ele respeite a vaga quando as coisas acontecem realmente elas são piores que a vaga a gente fala que vaga é isso a gente vai ficando por aqui com muita alegria estamos aqui no Morumbi ainda porque o São Paulo ganha do rival aqui no Morumbi a gente dormiremos é vamos passar aqui vai ficar quieta quinta-feira quinta-feira tá aí quinta-feira tá aí logo ali então a gente volta com o live e quem sabe a retrospectiva saia cobre bastante a gente tá gente ah e compartilha o vídeo conta aquelas coisas todas que eu nunca peço e agora eu tô pedindo e tem mais editorial pra sair na semana mas dê uma desolhada no que eu fiz desse ano da matéria atual o editorial fica ali a primeira playlist nossa aqui do canal eu vou começar a fazer com mais frequência até que se torne diário que eu acho que é o mais correto a gente vai ficando por aqui um abração pra todo mundo e vamos São Paulo